Música Está no ar, Furacão 2000 House é a partir de agora pra você Misture-se aos poucos, misture-se aos muitos Com agito, com gente, sorriso e o ardente Com o tempo, os lares, a aventura e o suave Com o incerto, a noite, o novo e o doce Misture-se, porque tudo é uma mistura Leonoff, vai bem com tudo, se for dirigir não beba Música Música Desde quando me conheço Eu confesso, nunca vi melhor Jeito e classe de mulher que não se deixa levar Poucas roupas, calça justa, creio pra chamar nossa atenção Na galera que te surga e não me deixa pensar Cada vez te quero mais, que desse jeito eu sempre quero Um desejo incontrolável de te ter nas mãos Fazer você sentir calor e se perguntar como um cachorro Me dá uma chance que faremos Loucuras do amor Nunca você quis, meu caso complicado Você nunca quis, vou viver do meu lado e meu instinto diz Viveremos um grande amor Nunca você quis, só que a tema é maior Você nunca quis, não estou na pior Mas o destino diz Viveremos um grande amor Desde quando me conheço Eu confesso, nunca vi melhor Jeito e classe de mulher que não se deixa levar Poucas roupas, calça justa, creio só pra chamar nossa atenção E na galera que fiz surga e não me deixa pensar Cada vez te quero mais, que desse jeito eu sempre quero Um desejo incontrolável de te ter nas mãos Fazer você sentir calor e se perguntar como um cachorro Me dá uma chance que faremos Loucuras do amor Nunca você quis, meu caso complicado Você nunca quis, vou viver do meu lado e meu instinto diz Viveremos um grande amor Não, nunca você quis, só que a tema é maior Você nunca quis, não estou na pior Mas o destino diz, viveremos um grande amor Um grande amor Cada vez te quero mais E desse jeito eu sempre quero Um desejo incontrolável de te ter nas mãos Fazer você sentir calor e se perguntar como um cachorro Me dá uma chance que faremos Loucuras do amor Nunca você quis, meu caso complicado Você nunca quis, vou viver do meu lado e meu instinto diz Viveremos um grande amor Nunca você quis, só que a tema é maior Você nunca quis, não estou na pior Mas o destino diz, viveremos um grande amor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto 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 Senta que é uma maravilha Senta que senta que é uma maravilha Vagilizando por cima da minha Vagilizando a sua safadinha Somos as maravilhas chamando atenção Em todo Brasil descendo até o chão O hype é nosso Vagilizando por cima da minha Vagilizando por cima da minha vida Somos as maravilhas chamando atenção Jogando na carinha Jogando na carinha, brigotear Vagilizando por cima da minha vida 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 Eu tô bem plena no bailão Curtindo a revoada Tenho cara de santa De santa eu não tenho nada Prota no camarote Pra gente conversar Mais amor, toma cuidado Que eu vou te dar um chá Esse chá é diferente Não é pra qualquer um Mas se deixa dependente Querendo meu bumbum Querendo meu Tu vai tomar, tu vai tomar Tu vai tomar chá de bumbum Tu vai tomar, tu vai tomar Tu vai tomar chá de bumbum Bumbum, bumbum Bumbum, 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 bumbum Bumbum, bum, 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 bum Eu não sou rebelde, rebelde é meu bumbum E sentou no bonde todo e ainda quer pegar mais um Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar Chá de bumbum, amor Eu não sou rebelde, rebelde é meu bumbum E sentou no bonde todo e ainda quer pegar mais um E ainda quer pegar mais um Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar Amor, eu não sou rebelde, rebelde é meu bumbum Que sentou no bonde todo e ainda quer pegar mais um Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar chá de bumbum Amor, eu não sou rebelde, rebelde é meu bumbum Que sentou no bonde todo e ainda quer pegar mais um E ainda quer pegar mais um MC Quirem Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar Tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar Uraquão 2000 Uraquão 2000 Esse é o hit do momento, explodiu papai Isso é ponte nervoso papai E aí xerite Rio de Janeiro Se aqui é tamangangado Que tipo de boi esse cara é? Que tipo de boi esse cara é? Boi mans cuidadoso, ou violento ele é? Boi mans cuidadoso, ou violento ele é? Que tipo de boi esse cara é? Que tipo de boi esse cara é? Boi mans cuidadoso, ou violento ele é? Boi mans cuidadoso, ou violento ele é? Boi mans é aquele boi que sabe não ligar Boi cuidadoso, não quer perder a mulher O boi bandido é aquele quanto descobre Quebra a casa toda, ainda briga com a mulher Boi mans é aquele boi que sabe não ligar Boi cuidadoso, não quer perder a mulher, né? O boi bandido é aquele quando descope Quebra a casa toda e ainda briga com a mulher Quebra a casa toda e ainda briga com a mulher Que tipo de boi esse cara é? Que tipo de boi esse cara é? Boi manso, cuidadoso ou violento ele é? Boi manso, cuidadoso ou violento ele é? Que tipo de boi esse cara é? Que tipo de boi esse cara é? Boi manso, cuidadoso ou violento ele é? Boi manso, cuidadoso! Oh, violeta ele é, velho! Explodiu, papai! Au! Tudo nosso! RJ! Olha o boi passando ali! Eu! Caqueta, magangato! Ha, ha, ha! Que tipo de boi esse cara é? Que tipo de boi esse cara é? Boi manso, cuidadoso ou violento ele é? Que tipo de boi esse cara é? Boi manso, cuidadoso ou violento ele é? Boi manso é aquele boi que sabe e não liga Boi cuidadoso, não quer perder a mulher O boi bandido e aquele quando descobre Quebra tudo, quebra a casa toda e ainda briga com a mulher Boi manso é aquele boi que sabe e não liga Boi cuidadoso, não quer perder a mulher O boi bandido é aquele quando descobre Quebra a casa toda e ainda briga com a mulher Quebra a casa toda e ainda briga com a mulher Que tipo de boi esse cara é? Que tipo de boi esse cara é? Boi manso, cuidadoso ou violento ele é? Boi manso, cuidadoso ou violento ele é? Que tipo de boi esse cara é? Que tipo de boi esse cara é? Boi manso, cuidadoso ou violento ele é? Boi manso, cuidadoso ou violento ele é? E aí xerife, que tipo de boi esse cara é? Eu acho aquele ali é boi violento Ah não, eu acho aquele ali não, aquele ali é boi garantido Aquele ali é boi cuidadoso, é rude ou é raim? Ah não, é boi manso, é boi manso, é boi manso Comarga gato, isso é boi manso, isso é boi manso Mata no peito, bota no chão, vai, toca de cara virada Os ousados fez pra tu mais uma dancinha braba Mata no peito, bota no chão, vai, toca de cara virada Mata no peito, bota no chão, vai, toca de cara virada Os ousados fez pra tu mais uma dancinha braba Os ousados fez pra tu mais uma dancinha braba Short dobrado na coxa, tô tipo jogador caro Meto por cima, balança na rede, depois corro o abraço Na pista, quem sabe é nóis no campo? Sou 10 em faixa, novo hit de milhões pra conquistar as malvada Mata no peito, bota no chão, toma, toca de cara virada Mata no peito, bota no chão, vai, toca de cara virada Mata no peito, bota no chão, vai, toca de cara virada Mata no peito, bota no chão, vai, toca de cara virada Os ousados fez pra tu mais uma dancinha braba Os ousados fez pra tu mais uma dancinha brava A gente pode vir com o povo roxo Entre a cultura e estrela, essa beleza Terra adorada É conhecimento, é conhecimento, é uma camada Isso é o que é que está na escola A gente vai ter matemática, Brasil Quest, quest, ela rebola pro chef, chef Ela provoca, então desce, desce Na pista ela quer se acabar Ainda nada remexe com esse rebolado e vê se não esquece Troca o teu charme igual periguete Na onda do black ela quer dançar Traz a boca, nós quer pra marular Na rota de fuga eles não vão pegar Temos daqui e vamos ficar Mala de réde que é pra combinar Para o balão, fumaça pro ar Tem que é natural, é só apertar Para o mandado do lado de lá Quem me julado que eu não ia chegar O trap funk mudou minha vida Hoje tô aqui pra poder contar Muito cuidado, já vi nessa vida Tente subir, mas decida voltar O tempo passa, nós correm na frente Pirei referência daqui e de lá Seu que o sustento da minha família O bom de cada dia não pode faltar Vê que essa vida é uma roda gigante Sem MC não é ser traficante Vai nas crianças, proteja os meus O lapidado sou um diamante Vivi os dois lados, a queda e o levante Não perca raio, estarei até gigante Sou um favelado, chique e elegante Quem sabe um retrato na sua estante Quest, quest, ela rebola pro chef, chef Ela provoca, então desce, desce Na pista ela quer se acabar Vem, danada, remexe com esse rebolado Vê se não esquece Joga o teu charme igual periguete Na onda do black ela quer dançar Toda vez que ela desce O ódio some, tira o estresse Ela sabe como mexe, mexe Na pista ela joga na onda do black Não quer mais tirar meu nome da boca Quer mudar o meu fogo pra chiclete Porque hoje na boca dos outros Eco, eu sou mais bravo dos moleque Agora nós temos grana, grana, grana Nunca mais eu volto pra essa lama Hoje não sei o que quiser Tamo cheio de nota jogada na cama Desce vulcana Tropa da fúria tirando onda de bagana Já não importa as tramas Só de olhar na calçada da fama Quest, quest, ela rebola pro chef, chef Ela provoca, então desce, desce Na pista ela quer se acabar Vem, danada, remexe com esse rebolado Vê se não esquece Toco o teu charme igual periguete Na onda do black ela quer dançar Quest, quest, ela rebola pro chef, chef Ela provoca, então desce, desce Na pista ela quer se acabar Quest, quest, ela rebola pro chef, chef Ela provoca, então desce, desce Na pista ela quer se acabar Quest, quest Viver na real lifestyle Viver na real lifestyle Cê vacilação Viver na real lifestyle Cê vacilação Viver na real lifestyle Cê vacilação O corre não pode parar E a família não cansa de se prosperar Minha coroa em primeiro lugar Te garanto que nada pela vai faltar Se a meta é só melhorar Então vamo somar Pra multiplicar Viver no outro patamar Esses falsos profetas querem me usar Mas eu to com o leão de um cá Espanta no mau olhar Tudo que eu quero eu posso conquistar Jamais eu vou pensar te atrasar Sei que nessa vida nada vou levar Só o sorriso no rosto de quem me amar De quem me amar Sorriso no rosto de quem me amar Sorriso no rosto de quem me amar Falsos profetas eu quero ver eles bem longe Eu bato metas e o grave bate no seu fone Vida corrida fumando beck de calmante Homem essa vida que sempre me faz ir avante Várias vampiras querendo sugar o meu sangue Vários vampiros invejando a minha gangue De chave inveja e ainda aperto um cone Não some Meia noite eu viro lobisomem Amor Só os de verdade tão aonde eu to Muita humildade e fé no meu senhor Sua inveja é grande mas não me abalou Não me afetou Só me animou Só os de verdade tão aonde eu to Muita humildade e fé no meu senhor Deus ta no controle eu sou um drone Voando daqui pra muito longe Eu fiz o que fiz Sou o que sou Faço tudo pela minha família Sempre que quero Onde sou bom Empuxando a meta com a minha quadrilha Invejoso fica por terra Vida não sabe fazer E por isso copia Se tem mole aqui o trem passa por cima Melhor não entrar no caminho dos cria Eu to pela fura Cuidado com o campo Assine o contato e vou mudar de vida Manda avisar Nós chata com o irmão Somos de raça que temos doutrina Fazendo hit pronto pra guerrilha Agradeço a Deus não dos dias Nome e do baixo pra chegar lá em cima Com os puro olhando uma bela vista Calços profetas acharam que iam me usar Eu sou poeta O seu futuro eu nem vou te falar Com a minha caneta cuida de eu posso te acertar Viver na real lifestyle Sem vacilação Viver na real lifestyle Sem vacilação Viver na real lifestyle Sem vacilação Olha essa coisa linda de se ver Hoje ela tá sem filtro, entrou no modo privê Dançando a noite toda, querendo se envolver Comandando a putaria, tá o dom e o MB Convoca tuas amiga pra tu ver Tem lança, tem balinha até o dia amanhecer Hoje nós tá na mídia, só uma praga de CG Desliga o telefone que eu não posso aparecer Esse é teu momento, sente o movimento Então não perde tempo, vai jogando Põe galento pra tu ver Esse é teu momento, sente o movimento Então não perde tempo, vai jogando Joga no modo privê Bate nessa ropa, bê subbata e bê subbata E bê subbata e bê subbata Bate nessa ropa, bê subbata e bê subbata Bê subbata e bê subbata Bate nessa ropa, bê subbata Bate nessa ropa, bê subbata e bê subbata Bate nessa ropa, bê subbata Convoca tuas amiga pra tu ver Tem lança, tem balinha até o dia amanhecer Hoje nós tá na mídia, só uma praga de CG Desliga o telefone que eu não posso aparecer Esse é teu momento, sente o movimento Então não perde tempo, vai jogando Põe galento pra tu ver Esse é teu momento, sente o movimento Então não perde tempo, vai jogando Joga no modo privê Bate nessa ropa, bê subbata e bê subbata e bê subbata Bate nessa ropa, bê subbata Bate nessa ropa, bê subbata e bê subbata Bate nessa ropa, 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 bê subbata Sola de roof, lacoste, lacoste, preto chique, pai tá forte Acelerando, atrás do dote, coisa e beijosa, com a mão no bote Sola de roof, lacoste, lacoste, preto chique, pai tá forte Acelerando, atrás do dote, coisa e beijosa, com a mão no bote É de dinheiro que estamos bem, a família é toda estruturada Estamos igual banco com placa de 100, vida no topo é outra parada Sempre estiloso e diferenciado, dos pés a cabeça andando pra jado No meu peito tem um baita jacaré, se tudo é mole te leva pro lago Que pesadelo o pobre já vive, vários aí vivem sem limite Minha favela é conto de fada, mas às vezes parece até frio Preto chique, muito avançado, cabelo na régua e os cria do lado Exposição que me torna mais forte, sentado na mesa, contando malote Sola de roof, lacoste, lacoste, preto chique, pai tá forte Acelerando, atrás do dote, coisa e beijosa, com a mão no bote Sola de roof, lacoste, lacoste, preto chique, pai tá forte Acelerando, atrás do dote, coisa e beijosa, com a mão no bote Eles sabem que não pode eu com nós, sábio na pista mas nave faz frio Se me ver no vale ela fica assenhada, e se brota na base ela joga o bumbum Puxa minha corrente ela me leva o pé, por cima de mim ela geme meu preto Calcinha de laudo tá toda molhada, quicando e quicando na frente do espelho Sola de roof, lacoste, lacoste, é isso, ela sabe o que quer Ela acredita que eu sou o seu homem, tem quatro paletes, quer ser minha mulher Sim, canto com raiz e de lanche, curte toda minha foto e barramos No comentário me chama de amor e se for ver papéis tô falando de grana Sola de roof, lacoste, lacoste, preto chique, pai tá forte Acelerando, atrás do dote, coisa e beijosa, com a mão no bote Sola de roof, lacoste, lacoste, preto chique, pai tá forte Acelerando, atrás do dote, coisa e beijosa, com a mão no bote Vou te dar canseira quando eu começar a jogar Vai ter que aguentar essa rebolada De cima pra baixo danço pra te provocar De nocautear, de tanta sentada Toda linda, leve, solta, louca Ninguém vai me dominar Sou inesquecívelmente boa Impossível comparar Toda linda, leve, solta, louca Ninguém vai me dominar Sou inesquecívelmente boa Impossível comparar Vou te dar canseira quando eu começar a jogar Vai ter que aguentar essa rebolada De cima pra baixo danço pra te provocar De nocautear, de tanta sentada Vou te dar canseira quando eu começar a jogar Vai ter que aguentar essa rebolada De cima pra baixo danço pra te provocar De nocautear, de tanta sentada Vem me aproveitar enquanto durar Sou tão viciante, faço viajar Very hard, tento, solto, moto, abustada Vem me aproveitar enquanto durar Sou tão viciante, faço viajar E não tem defesa contra minha foda rara Relaxa, vai Toda linda, leve, solta, louca Ninguém vai me dominar Sou inesquecívelmente boa Impossível comparar Vou te dar canseira quando eu começar a jogar Vai ter que aguentar essa rebolada De cima pra baixo danço pra te provocar De nocautear, de tanta sentada Vou te dar canseira quando eu começar a jogar Vai ter que aguentar essa rebolada De cima pra baixo danço pra te provocar De nocautear, de tanta sentada De tanta sentada Mano, bota fé no corre Vão te dizer que isso é impossível A esperança é a última que morre A luta é contra si, eleve o nível e deixe que o suor escorre Negatividade é um porre Ergue essa cabeça e corre A vitória é pra ontem, nós nasceu pra isso Acredita e bota fé no corre Limpe as lágrimas, não chore Esqueça as lastimas, melhore Tenha fé mesmo que demore Deus é conosco, comemore Pujar da cor, vai e vem morre O mundo é pior pra quem é pobre Bem pior pra quem não corre Então seja bruto, tipo brule Enquanto a dor a ignore Caso contrário, quem me julga Nosso sonho de moleque é voar de ornete Marrote, corrente de ouro Um trabalho nós consegue Mas não se esquece, família é o maior tesouro No mundo nem tudo que ilusia ouro Só o amor divino que é duraduro Nós vem da favela e conhece o sufoco Nós sonha com muito mesmo tendo Mano, bota fé no corre Vão te dizer que isso é impossível A esperança é a última que morre A luta é contra si, eleve o nível E deixe que o suor escorre Negatividade é um porre Ergue essa cabeça e corre A vitória é pra ontem, nós nasceu pra isso Acredita e bota fé no corre Vão comentar que da noite pro dia o moleque venceu Não viu a correria, só vira um fruto que colheu Tipo Lirou Ré anos nessa burra Dando meu sangue e desacreditava Hoje morde a cara Adivinha quem Deus escolheu? Um dia você me vê dentro do trem No outro me vê no palco chelotado É que a disposição que eles não tem Não atende sobra, investe no trabalho Na pista aprende pensar como empresário Empata a grana e tira, marca o salário A cada dia eu multiplico o lucro, nasce pra patrono Você mano, bota fé no corre Vão te dizer que isso é impossível A esperança é a última que morre A luta é contra si, eleve o nível E deixe que o suor esporre Negatividade é um porre Pega essa cabeça e corre A vitória é pra ontem, nós nasceu pra isso Acredita e bota fé no corre Corre Acredita e bota fé no corre Corre Acredita e bota fé no corre 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 잘